Valéria e Alécia Palacios, as irmãs do Peru vão aparecendo nesse momento quero ver você que tá chegando pelo nosso YouTube desce o dedo no joinha quero o seu like Isabelle Falck e Manu Abreu tá valendo, vamos juntos primeira posição das irmãs Alécia e Valéria você vê mais atrás a dupla brasileira aparecendo na quarta posição as argentinas vão tomando a liderança aumentando demais a vantagem em relação a Valéria e Alécia Palacios diga lá aumentando muita velocidade agora também a distância em relação a Alécia e a Valéria Palacios terceira posição da Rousseff a Bintancur e a Isidora, a Niemeyer Toshili vem a Ebelin, vem a Sônia vem a Argentina pra vencer a final A pra passar na primeira posição vitória hermana Toshili 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 Obrigado.